Bom, Álvaro, eu vou começar pela pergunta que parece óbvia, mas eu acho que tem que ser respondida. Se você fosse definir para uma pessoa que não conhece o ofício, você explicaria de que maneira? O que é a arquitetura? Por que ela serve? A arquitetura é a forma pela qual o homem constrói o mundo que existe e o mundo que ainda não existe. Eu acho que tudo que a civilização humana, nessa trajetória principal dos últimos 10 mil anos, construiu, tem muito a ver com arquitetura. Eu acho interessante pontuar que a ausência da arquitetura também constrói o mundo que existe e o mundo que não existe. Mas me parece mais encantadora a ideia de imaginar que o mundo que não existe é um mundo desejável e a arquitetura dá forma a esse mundo. E existe arquitetura sem arquiteto? Existe. Eu acho, é controverso isso, mas o Lúcio Costa, por exemplo, defendia que há muita construção e pouca arquitetura. E que a arquitetura, portanto, era uma forma de conhecimento específica relacionada, obviamente, à construção. Mas, no entanto, toda a construção não poderia ser generalizada como arquitetura. Mas me parece que também algumas arquiteturas que, academicamente, a gente talvez não diga que haja um arquiteto por trás, uma arquitetura popular, uma arquitetura vernacular, me parece que, como manifestação cultural, a gente poderia defini-la como arquitetura, apesar de não haver o papel do arquiteto por trás daquilo. Quer dizer, mas tem um pensamento, tem uma lógica própria, um jeito de fazer. Talvez a história, a questão da história como todo o conhecimento necessário para urdir, para formar um espaço, um abrigo. Me parece que a gente poderia dizer que existe arquiteto e arquitetura. E que a arquitetura, de alguma forma, pode e é capaz de gerar arquitetura também. Mesmo sem o arquiteto. Agora, já houve tempo no Brasil, na época do desenvolvimentismo, da construção de Brasília, um período até mesmo aqui em São Paulo, em que havia significativas obras feitas por arquitetos, tanto de residências quanto de construções do Estado, em que se discutia mais esse assunto e a população, pelo menos a população letrada, entendia melhor a arquitetura. A impressão que dá hoje é que ela passa diante de exemplos significativos do trabalho dos arquitetos e não identifica isso. Como é que é possível reverter isso? É interessante essa questão porque a gente poderia abordar de diferentes formas. Uma pergunta que a gente sempre faz, como arquitetos e arquitetos que também têm uma atuação no mundo acadêmico, como professores, é onde está a arquitetura no mundo contemporâneo? Quando você, por exemplo, pega um carro, sai de uma cidade como São Paulo, vai até Campinas, por exemplo, e passa pela periferia da cidade, a pergunta é, onde estão todos os alunos de arquitetura, todas as escolas de arquitetura, toda a história da arquitetura, nesse cenário urbano, nessa apropriação do território de uma forma absolutamente desprovida de qualquer intenção? Porque essa era uma definição interessante que o Lúcio Costa colocava, arquitetura é a construção com intenção, ou seja, e talvez o Artigas, quando falava de desígnio, desejo, arquitetura que tem um projeto que vai além, pura e simplesmente, do projeto da construção, de uma ideia. De uma maneira de construir. Tem uma ideia por trás. Sim. Então, me parece que uma abordagem que seria interessante dessa questão é a pergunta. A arquitetura não seria, nesse momento da nossa sociedade, da nossa história, ela não seria um produto desnecessário ou fútil? Porque é muito comum, por exemplo, mesmo no nosso meio, a expressão casa de arquiteto, como fosse uma obra de exceção. A casa, portanto, onde o cidadão mora é uma casa genérica. E a casa do arquiteto é uma casa que é encomendada ao arquiteto, é uma casa, portanto, cara, objeto de um desejo, existe um fetiche. Fora do comum. Fora do comum, fora do padrão. E aí eu fico perguntando também, Paulo, até que ponto não seria importante... A gente vê, por exemplo, a arquitetura fora das discussões normais. Então, você abre um caderno cultural do jornal, tem moda, cinema, teatro, música, gastronomia e não tem arquitetura, não tem urbanismo. Houveram já tentativas, é verdade, de inserção desse item, vamos dizer assim, tanto em televisão como em jornais, em periódicos. Mas me parece que não interessa, é uma discussão que está fora da pauta da vida cotidiana, como fosse desnecessária. E um pouco misturada, às vezes, com, por exemplo, decoração ou com engenharia. Sim. E me parece, por exemplo, que seria interessantíssimo e belíssimo imaginar que na escola o urbanismo deveria ser uma disciplina. Porque se a gente remonta à expressão urbanidade, é muito comum... Essa expressão é utilizada, inclusive, para digitar um comportamento. Se você age com urbanidade, isso quer dizer que você age com civilidade. Você age de maneira cordata, cordial. E me parece que, quando a gente, no mundo contemporâneo, sobretudo em nossas cidades, é incrível a forma pela qual as pessoas relacionam com o espaço urbano, que é um espaço de todos, ou espaços públicos, de forma nem um pouco cordata, pouco urbana. E até mesmo quando revela, vamos dizer assim, uma intenção ou uma afirmação de um desejo discutível, isso vira caso de polícia. É o caso dos rolezinhos, por exemplo. Sim. É uma tentativa de se apropriar de alguma forma... De um espaço... De um espaço... Público... De uso coletivo... Barra privado. Porque é um shopping center. Sim. Agora, voltando a esse tema de imaginar o urbanismo nas escolas, por exemplo, Eu acho incrível, porque, mesmo nós, depois de uma certa idade, você ouve falar no Max Planck, ou vai estudar o Einstein, e isso poderia ser perfeitamente estudado como uma forma de seduzir, de envolver o aluno no universo do conhecimento. Kepler, Galileu, as estrelas. Então, a gente tem, por exemplo, na escola, a aula de física e biologia. Mas ninguém nos diz, por exemplo, que todos nós, toda a matéria do universo foi forjada nas estrelas, e nas estrelas que morreram. E, portanto, o sistema solar, que tem 5 bilhões de anos, tem matéria de estrelas que existiram antes de existirmos. E tudo isso dá uma dimensão tão magnífica e sensacional à vida. Eu ficava imaginando, eu fico imaginando, imagina para uma criança, você falar de cidade, de urbanismo, de como é que é, do que se trata, qual a importância de, de certa maneira, construir um conhecimento que depois vai ser capaz, de alguma maneira, de transformar o mundo, de transformar a demanda de você imaginar que, quando uma criança que tem na academia, na escola, aulas sobre cidade, sobre arquitetura, sobre espaço, ela não vai se comportar de uma maneira pouco urbana na cidade, muito pelo contrário. Ela evolui. Eu acredito que sim.